Moleque, nesse vídeo aqui eu vou trazer muita coisa sobre o capítulo 3 pra vocês. Temos aí uma skin do Jonas preso. Vamos falar sobre o evento ao vivo final dessa temporada estar relacionado ao mapa do capítulo 1. Parcerias que eu trouxe aqui antes e agora estão se concretizando. E vamos falar também sobre aquele cubo azul, cara. Então vamos lá, mas antes, né, pra começar eu só preciso dar um aviso de spoiler. Se você não curte muito spoiler, esse vídeo tem teorias, mas que podem ser comprovadas no futuro e acabar te dando spoiler. Outro aviso também é que, como eu disse, aqui é mais teoria. Se você quiser ver um vídeo de 18 vazamentos meio que certos pro capítulo 3, tá aqui no izinho. Mas pra gente dar início, vamos falar sobre o Donald Mustard, que soltou algumas coisas interessantes pra gente. O Donald é basicamente o diretor criativo do Fortnite, ele não é pouca coisa. Então sempre que ele posta ou fala algo, a gente já fica de olho pra tirar alguma coisa relacionada ao Fortnite daquilo. E pra começar, ele fez um videozinho onde tinha essa imagem do Jonas preso, meio que como se fosse um desenho ainda. E em cima disso a gente consegue tirar muita coisa. Mas eu queria mostrar essa foto aqui pra vocês, de como ficaria essa skin no jogo, cara. Eu já tô bem feliz com isso, porque eu gostei muito desse estilo do Jonas. Mas olhando pra esse Jonas, pensando na história do jogo, o negócio aqui fica esquisito. Pra quem não acompanha aí muito essa história, o Jonas fazia parte de uma organização chamada Ordem Imaginada. Que o objetivo dessa ordem era manter o mapa intacto, o ponto zero seguro e fazer com que o loop continue fluindo. E inclusive uma coisa bem legal, a Epic atualmente tá chamando os players de Fortnite de loopers. Porque os loops falados seriam as partidas. Você cai, chega no final, ganha ou perde que seja, finaliza e inicia outro loop. E como vocês sabem, temos sete pessoas que escaparam desse loop. E o nome deles é o set. Bem original. E mano, esses sets estão tentando ajudar outras pessoas a escaparem do loop, indo contra a Ordem Imaginada que quer manter o loop funcionando. E com o passar das seasons, vocês viram que o Jonas começou a ir contra essa Ordem Imaginada, porque os princípios dele já não estavam batendo muito. E eles começaram a ir atrás do Jonas porque ele tinha muita informação valiosa. E provavelmente a gente vai ver ele trabalhando com o set agora, nessa virada de capítulo. Porém, eu acho que as coisas não deram muito certo, como vocês podem ver. Ainda não dá pra saber o que aconteceu, se a Ordem Imaginada acabou vencendo essa batalha aí e acabou capturando o Jonas. Ou se talvez os set estão com ele, pra ver se ele não tá sendo um agente duplo, algo assim. Não dá pra saber ainda. Mas deixando essas teorias e especulações de lado, falando da skin mesmo, eu achei muito da hora. Não sei pra vocês, mas pra mim é uma das melhores versões do Jonas. E pro Donald já ter postado sobre ele tão cedo, talvez ele seja ali a primeira ou a segunda skin do passe de batalha, cara. Mas enfim, continuando o Donald nesse mesmo vídeo que ele mostrou o Jonas. Talvez tenha deixado vazar algumas coisinhas ali, de propósito, no fundo do seu vídeo, cara. Como assim, Pedro? No fundo do vídeo? Mano, já aconteceu muitas vezes do Jonas postar um vídeo, ou uma imagem aleatória, algo assim. E de fundo, cara, sem ninguém dar muita bola, tinham coisas que eram spoilers do que tava pra vir no jogo. Como algumas parcerias, por exemplo. Isso aconteceu com a Mulher Maravilha. Ele fez um videozinho, ela tava lá, logo depois ela chegou no jogo. Aconteceu com o Matrix, logo, logo teremos o Matrix. Aquele filme Duna também rolou isso. E então alguns leakers começaram a ficar de olho ali no que tinha no fundo desse vídeo do Jonas. Pra ver se encontravam alguma parceria, pescavam alguma coisa ali. O China VR postou pra gente algo que a gente separou. Que ali atrás a gente consegue ver o Darth Vader e uma imagem do C3PO. Ambos personagens de Star Wars. A gente já teve parceria com Star Wars. Vamos ter de novo com o Boba Fett chegando. E claro, isso aqui pode ser uma maluquice, coincidência? Pode. Mas geralmente não é. Sempre que ele deixa vazar essas coisinhas, é porque tem coisa chegando. Cara, o Darth Vader é um dos personagens mais icônicos de Star Wars, então é provável que chegue no Fortnite sim. Agora falando um pouco sobre o próximo evento, saindo desse vídeo do Donald. Tá rolando uma teoria bizarra que envolve o mapa do capítulo 1. Tem umas pessoas falando que se a gente colocar o mapa do capítulo 2 por cima do mapa do capítulo 1, o ponto ali onde tá o contador do próximo evento, fica exatamente onde tava o ponto zero do capítulo 1. Lá no Lago do Saque, né? Então deixa eu testar aqui, eu vou baixar duas imagens e a gente vai fazer junto. Moleque, eu abri o site aqui, fortnite.gg, e eu me surpreendi, eu até tampei aqui pra mostrar pra vocês. E se eu falar que isso é verídico, cara? Eu fui dar uma olhada no jogo e o contador tá mais ou menos nesse ponto aqui. Agora, olha isso, velho, fica exatamente aqui em cima de Loot Lake. Deixa eu botar uma versão mais atual aqui, aonde o ponto zero estava lá. Agora sim, moleque, olha isso, mano, fica exatamente em cima, cara. Tá bem aqui nessa região mesmo, o contador pro próximo evento ao vivo. Cara, pode ser coincidência, pode ser maluquice, mas é exatamente no mesmo local. Como assim, velho? Moleque, eu realmente tô surpreendido. Porque eu achei que quem falou isso tinha só pegado a imagem e colocado ali em cima, meio que na mesma região. Mas até aqui no próprio site do fortnite.gg, que provavelmente não foi feito de propósito, isso encaixa certinho. E ainda falando de capítulo 1, vocês lembram que na temporada 6 do capítulo 1, a gente teve um evento onde o cubo começava a girar e explodia, gerando aquele evento lindo que a gente teve da borboleta. E recentemente um leaker encontrou coisas nos arquivos do jogo que se referem a esse movimento de rotação do cubo novamente, velho. E tem gente especulando que pode ser pra aquele cubo azul que a gente tem lá que tá paradinho. Mas um ponto interessante é que no trailer dessa temporada atual, a borboletinha citada aparece e vemos ali a rainha do cubo esmagando ela com a mão. Será que tem alguma relação, cara? Pra mim faz muito sentido e provavelmente teremos algo sim relacionado a isso no evento final. Mas ainda falando daquele cubo azul, o Comar, o mesmo leak que achou esse lance do cubo girando e também vazou pra gente a versão final do Fort Guava, fez uma animação interessante em cima de uma ideia que ele teve. Ele disse que provavelmente teremos coisas de inverno nessa temporada. Também por ter relação com o Natal nesse fim de ano. E cara, ele fez uma linda animação do cubo azul explodindo e meio que deixando tudo de gelo ali em volta, tudo de neve. Seria muito louco ver algo assim acontecendo ao vivo. Obviamente é só uma animação ali meio que concept. Mas o que vocês acham, rapaziada? Pra mim faz até sentido, cara. Esse cubo azul, sei lá. A região de neve do capítulo 1 era um dos locais que eu mais curti a dropar. Então ter algo assim de novo no Fortnite, eu ia ficar bem infeliz, velho. O que você acha disso? Mas ainda falando do evento final, tá rolando uma imagem que um jogador ali tirou no Playstation, dizendo ali que o evento terá duração de 15 minutos. Um tempo bem grande até de evento, cara. Eu acho que vai ser muito bom isso. E pra gente finalizar esse lance do evento, o Hypex postou pra gente que em breve provavelmente teremos um trailer completo do evento final. A gente teve um teaserzinho pequenininho ali. Mas como diz essa foto dos criadores da música do teaser, eles dizem ali que o trailer completo estaria chegando em breve. Mano, eu tô muito hypado. Eu tô cada vez mais ansioso, velho. Fazia tempo que eu não ficava assim com uma virada de temporada ou de capítulo que seja. Porque essas informações tão muito da hora, mano. Mas saindo dessa parte de evento, lembra da parceria de Fortnite com o Jordan que eu citei há uns vídeos atrás? O China BR, um leaker bem famoso, postou que teremos ela ainda essa semana, possivelmente dia 2 de dezembro. Teremos novas skins, mochilas e um emote exclusivo. E fora esse lance de parceria, uma coisa que eu tô muito hypado pro capítulo 3 são os novos animais do jogo. Como assim, Pedrão? Você tá feliz com isso? É que, mano, a gente já teve vazamento de que talvez alguns deles dariam até pra ser montaria. Então, uma forma a mais de locomoção. Porque só uns lobos lá enchendo o saco é meio chato. Mas o mais real que a gente tem agora foi esse post do Hypex que diz que gaivotas estão chegando no jogo. Gaivotas chegando no capítulo 3 como os próximos animais voadores. Eles estão em uma das artes conceituais do capítulo 3, perto de uma área tropical de praia. Mas eu não sei quando exatamente eles irão lançar. Provavelmente na primeira temporada. Então meio que já dá pra gente tirar disso que a gente vai ter uma região de praia. Uma área meio tropical ali, acho legal, véi. Mas, mano, eu tô muito ansioso com tudo isso. Se você tá também, não esquece de acompanhar o canal aqui. Se inscreve pra não perder esses vídeos de atualizações que eu tô trazendo. Acho que até o momento são esses vazamentos mais relevantes que eu tenho pra vocês. Se você curte o conteúdo, não esquece de deixar um likezão e de apoiar o Pedro na loja. Vai me ajudar demais, moleque. Mas, mano, pra esse vídeo é isso. Não tenho mais muito o que falar. Agradeço a todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo e falou!